Segura a segunda semana seguida Que você vai fazer uma rajada pro chave Voltou? Não mano, eu quero que eles conhecem Qual é que banca da vida mano Aqui a educação não pode relaxar muito mano Porque o pé tá saindo pra fora Tá ligado? Eu não vou fazer uma sinela aqui Eu não vou fazer uma sinela Segura a minha espécie da noite Tiago vs Alley Alley começa, certo? Aí rapaziada, o que que vocês querem ver? Eu quero o pé, eu quero o pé Salve Ó o bichão agora, tá? Ó o bichão agora, tá? Ó o bichão agora, tá? Ó o bicho aí, foi de última hora que surgiu Aquela caixa de fim de semana Aí, salve rapaziada Aumenta o bicho aí 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 Ó, cê tá ligado truta mano Vou chegando na sessão Fazendo rap tranquilo aqui de improvisação Sua camisa é cinza mano, aqui não espanca Mas acho que somente aqui mano Tá em banca Aí Vou colando truta na função Se liga truta mano Eu vou chegando rap de missão Porque Meu verso aqui é mais cabreiro Pra ganhar hoje mano Cê vai ter que ser um pouco ligeiro E olha só Que eu vou falando na sessão Rap de verdade é que eu faço a construção É guisa é a camisa Mano bagulho é louco Cê tá ligado mano No verso é o tempo e pouco Porque tá ligado Não é pouco Se fosse coisa em inglês Se remassa é muito louco Um Um Aí Tipo é que porra Aí Tranquilo Eu tenho que ser ligeiro e ser verdade Mas pela sua rima Isso pra você não é qualidade Porque ligeiro cê não é Na batalha Infelizmente mano Eu vou cortar igual navalha Cê falou Do bagulho em branca né freguês Só vou pelas aulinhas de português Porque Cê pronunciou Errado Enquanto agora eu fico Eu vou fazendo improvisado Aí Cê tá ligado Que Cê toma murro Não é branca É branco porra Você é duro Aí Cê tá ligado Cê tá ligado Que eu vim pra te chamar Não fala da minha camisa Pode crer Eu identifico Porque na sua camisa Cê não tá honrando esse mito Cê é louco Cê é louco Cê não gostou Vai Vão fazer a dotação Quem curtiu a rima do Rollin faz barulho Quem curtiu a rima do Thiago faz barulho Aê, aê, sem maldade, aê, cê quer falar de inglês, né meu mano? Então agora eu vou fazer freestyle enquanto eu tô te desfocando, na camisa é bique, eu vou te contar igual ser o, só que o seu talento é esbo, e se cê não entende do inglês, cê sabe né meu mano que nessa porra cê vira freguês, aí cê tá aí, cê tá ligado que eu tenho argumento, ganhou desse trouxa em duas liga ao mesmo tempo, na boca do cê, cê tá ligado mano nessa porra que eu falo pra você, cê não falou nada do seu ataque, infelizmente agora mano cê não vai aguentar o baque, aí cê tá ligado e sem cair, eu tenho que ser ligeiro, fui ligeiro na última e também te derrotou. Mano falou de navalha que você breca, vai cortar porra nem eu, a sua navalha que tá cega, aí você se fudeu, cê tá ligado no freestyle aqui, cê perdeu, é notar os big gays aqui no momento, big gays é grande que eu te amo meu talento, aí o teu seu vacilão, se liga a truta mano, eu faço aqui na sessão, o rap mano é que você tá de velório, a camisa é do notário, e seu rap não é notório, aí você caiu o seu vacilão, se liga mano aqui no rap não faz a compreensão, não é ligeiro mano na verdade, você foi até ligeiro, só falta o capacidade. Quem curtiu a rima do Thiago e faz barulho aí, quem curtiu a rima do Alley e faz barulho aí, e quem que é terceiro grita sangue, 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 blute, é inglês é blute, E fala que eu sou cego nesse freestyle, porque eu sou tão foda que eu vou te ganhar até rimando o braile, aí, e se você não entende ser masoquista, cê fala que eu sou cego e só não sou tanto de vista. Eu sou cego mano, freestyle cê fica mudo, não é cego, mas pra alguém te acertar tem que tá surdo, aí, cê caiu seu vacilão, se liga a truta mano, eu vou chegar ali freestyle primeiro a mão, é claro que é isso não sou cuzão, porque o meu freestyle é muito foda, ele fere a audição. Ferendo a rima do Fim, ferendo a audição Fim, sua rima é ruim, e eu tô lá no truta na humildade, se liga tudo pra minha vida, se liga na vida da cidade, aí, cê tá ligado que aqui eu faço sem censura, fude as audições e a próxima é a sua. A gente tem que entender uma cena tão lá, só que eu vou ferir você com rima boa. Aí, censura mano, eu vou chegando camarada, alguém tem que censurar as merda que você fala. Aí, tô colado no filtro ali trouvão, se liga truta mano, eu vou chegando lá, quem não faz? Não fala de censura, eu sou cuzão, censura é ditadura, tudo é rima, é liberdade de expressão. nau eu tranquilo fazer isso Não é ditadura, mano, você, moleque, tá ligado, mano, eu vou chegar no pesado no rap, porque a minha rima futura derruba os seus dentes e você vai ter que usar uma dentadura. Não é ditadura. Mas não deu. Mas não deu. Ainda é, da era demais. Vamos fazer batacinho. Quem curte o rima do Thiago faz barulho aí! Quem curte o rima do Wallen faz barulho aí! E aí